Ora chegamos agora aqui à rua 1º de Maio, onde nos deparamos com a loja discreta e com o pai de Adal, digamos por passagem bastante grande, e que traz e chama os clientes à loja. Entramos agora aqui na loja e podemos falar com a Bárbara. A Bárbara que é, digamos, a filha da proprietária. Olá Bárbara, estamos em direto para as Meios TV. Bárbara, tenho algumas questões para te pôr. Uma delas é se, em relação ao ano passado, o comércio local está relativamente melhor, ou se achas que está pior, ou se algo tem que melhorar? Relativamente ao ano passado, acho que está melhor. O ano passado foi um ano, principalmente no Natal, apanhando-nos pela pandemia, estivemos limitados às horas que foram impostas. E agora temos nosso horário mais alargado, principalmente aos feriados e aos domingos. e acho que tem vindo uma procura. Principalmente este tempo também tem ajudado, não tem subido muito e as pessoas acabam de se colocar mais ao comércio tradicional. E elas mesmo dizem que preferem dar prioridade a estas lojas. E procuram, têm de procurar. Diz-me o que é que podemos encontrar aqui na discreta? Temos uma variedade de tipos. Podes mostrar, podes mostrar. Temos tcheiros, temos camisolas, temos calçado, lemon jelly. Temos, por exemplo, a nossa linha ali, também, da Leia Nova Porsche. Vamos rodar um bocadinho para este lado, a parte da mulher. Temos um bocadinho para agradar todo tipo de clientes. Temos clientes que têm mais possibilidades. Também os clientes que gostam de uma pecinha um bocadinho mais em conta. com um presente também. Uma coisa que dou para reparar é que vocês investiram muito na vossa do coração de Natal. E soltou logo à vista aquele Pai Natal gigante que está à porta. Claro! De onde é que surgiu a ideia? Podemos viver também o Pai Natal. Nosso Pai Natal está cá que tivemos, se não me engano, há dois anos. Não consecutivos, mas vamos tratar que tivemos também. Pronto, não sei se vamos ficar fora. Portanto, basicamente esta entrada surgiu... Eu não sei se vocês conseguem ouvir bem. Sim, acho que sim. Sergiu porque temos uns colegas que realmente puderam-nos proporcionar, ter a possibilidade de colocar aqui o nosso Pai Natal. E realmente, depois de divulgarmos nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, teve muita procura. E as pessoas, para além de virem cá também ver o produto, acabam de querer tirar uma foto com o Pai Natal. E desde aí tem sido um sucesso. E eu ouvi dizer que ele canta, é verdade? Sim, ele canta. Este momento está um bocadinho cansado. Mas se quiserem ver no feriado, amanhã podem passar por cá. Desde as 10 da manhã até às 6 da tarde. Estamos abertos, não esperamos para a hora de almoço. E podem o ouvir a tocar e tirar uma foto com ele. Vocês têm página do Facebook e Instagram, certo? Qual é que é? Página do Facebook. Tudo discreto jeans. Tanto no Facebook como no Instagram. Vamos atualizando corrente de vence. Fomos vídeos no interior da loja. Eu mesmo também tiramos fotos com o artigo. E estão sempre disponíveis para qualquer questão. Podem lá colocar. Obrigado, Bárbara, pelas tuas declarações. Asmas TV. Tanto no Instagram! Tchau.